Salve, salve galera! Eu sou o Vinícius Ferreiro e no vídeo de hoje venho te trazer mais uma oportunidade que está rolando lá no Binance Launch Pool. Essa é basicamente uma ferramenta que permite que você faça a staking de BNB ou de algumas outras criptomoedas e receba no token que está sendo lançado dentro da corretora. Resumindo, você não vai comprar o lançamento, isso porque você nem sequer vai gastar as suas criptomoedas. Basicamente você vai deixar essas moedas ali durante o período dessa Launch Pool e você vai receber uma quantidade de tokens que logo depois vai ser listado na corretora. Só esse ano eu já participei de três. Participei aqui do lançamento do token AI, participei do token SHY e também da Manta Network. Tudo na Binance. Até esse momento eu ganhei em torno de 47 dólares. E eu sei que muitos podem pensar, mas Vinícius, você nem ganhou muito. Mas a ideia aqui é que eu não gastei nada. BNB já é uma criptomoeda que faz parte do meu portfólio e nesses últimos tempos eu tenho monetizado ela. A primeira coisa que você tem que fazer para participar do Launch Pool é ter uma conta na corretora Binance e uma conta verificada. Inclusive eu vou deixar um link aí na descrição, que é um link de cadastro, que te garante 20% de desconto nas taxas de negociação. A segunda coisa que você vai precisar é ter saldo em uma das criptomoedas que estão disponíveis nessa pool. E nesse caso aqui, a pool da Alt, que nós já vamos falar dela, vai abrir daqui a pouco. E as opções são BNB e FDUSD. Nesse caso aqui, olhando a minha carteira aqui em Spot, eu já tenho uma quantidade de BNB. Se eu não me engano, é 6 BNBs e meio. E eu quero aumentar um pouco mais. E se você aí está com dúvida em como você cria essa conta, como você valida essa conta, ou então como você começa a comprar as criptomoedas como a BNB para participar do Launch Pool, fica tranquilo que eu vou deixar aí na descrição um curso gratuito para você. Isso mesmo é um curso aqui no YouTube, já tem 3 aulas da Binance, que vão te dar toda a base necessária para você começar nesse mercado. Mas olha, para participar desse Launch Pool e conseguir o máximo de moedas possíveis com o seu saldo, você vai ter que correr, porque daqui a pouco ele vai abrir. E quanto mais tempo você participa da pool, maiores são as suas premiações. No caso, essa pool vai durar 6 dias, então mesmo que você chegue um dia ou dois atrasado, ainda dá tempo de participar, mas quanto antes você começar, melhor. O token que você vai conseguir nessa Launch Pool é o Alt, que é justamente o token do projeto Alt Layer, um projeto focado em rollups e re-staking. Dependendo dos canais que você acompanha aqui no YouTube, você vai perceber que as narrativas de re-staking e rollups são duas que estão seguindo muito forte nos últimos tempos. Inclusive, os rollups já estão até que bem consolidados, então fica a seu critério, ganhar esses tokens e vender logo seguida na listagem, ou então fazer hold deles e guardar para o futuro. E uma dica que eu dou aqui é que geralmente esses tokens são listados na Binance logo no dia seguinte que finaliza a Launch Pool, e geralmente essa listagem é feita às 7 horas da manhã. Então se você quiser, coloca o despertador. Em alguns casos, foi efetivo vender nesse horário, e se necessário, depois comprar mais barato uma quantidade maior, ou já deixar vendido mesmo e botar o lucro no bolso. Para participar, é bem simples. Como eu disse para vocês, vocês vão precisar de uma conta na Binance, conta verificada e saldo na carteira Spot. Se você viu o curso, você já sabe fazer isso. Depois, você vai clicar aqui na opção mais, e vai vir aqui na opção de Launch Pad e Launch Pool. E aqui, você vai encontrar as oportunidades ativas, como nesse caso, só tem aqui a Alt mesmo, que vai abrir em breve, daqui 3 horas. Eu vou tentar soltar o vídeo antes de acabar esse prazo para vocês. Então você vai escolher a Pool, essa daqui é Launch Pool, em um próximo vídeo, quando eu tiver, eu posso falar de Launch Pad, e você vai escolher a Pool aqui da moeda que você tem. No meu caso, é BNB. Acessei aqui, eu vou clicar na opção de Stake, ok? Vou fazer o Staking do máximo de BNB que eu tenho, e vou clicar em Stake novamente. Basicamente, ele vai pegar o BNB que está na minha carteira Spot, e vai colocar aqui dentro. O mínimo para participar é 0.01 BNB, ou seja, você não precisa de muito para começar a testar e usufruir dessa função. Nesse momento, essa Pool ainda tem o status de Em Breve, ou seja, ela ainda não está aberta, ela ainda não está rendendo. Resumindo, esse é o melhor momento, porque você vai pegar todo o prazo de funcionamento da Pool, que será de 6 dias. Cada Launch Pool aqui vai ter um prazo diferente, tá? Como, por exemplo, lá o token Manta foi apenas 2 dias, o token Shy foi 4, e o token AI foi 7 dias. Depois de aberta, de ativa, conforme o tempo for passando, você vai recebendo as recompensas, e você vai poder resgatar essas recompensas. Porém, para vender essas recompensas, você vai precisar esperar o token ser listado. E se você está com dúvida, não, a sua BNB não fica bloqueada, você pode resgatar elas aqui na hora que você quiser. Mas lembre-se, quanto mais tempo ela fica aqui com a Pool ativa, maior será a sua recompensa. Além disso, quanto mais moeda você tem, mais recompensa também. Pronto, já coloquei minhas BNBs. Agora só preciso aguardar a Pool iniciar, né? Que assim eu consigo receber as minhas recompensas. E lembre-se, você pode colocar saldo até no último dia. Ela vai ficar ativa por 6 dias, mas quanto mais saldo você tiver pelo maior tempo possível, melhor é o seu resultado. E outra coisa, mesmo que tenha outras opções de colocar moedas ali, como a FD, o SD, geralmente a premiação que vai para a Pool de BNB é maior. E no caso, pessoal, depois que passar o prazo desses 6 dias, a Pool vai fechar e você vai receber novamente o seu BNB de forma automática na sua carteira. Você não vai precisar resgatá-lo. Mas enfim, por enquanto, eu acho que é isso. Vou tentar editar e soltar esse vídeo o quanto antes para vocês, para vocês terem uma melhor oportunidade e mais tempo com a Pool aberta. E olha, se você quer que eu sempre traga essas oportunidades o quanto antes para você aqui no canal, eu vou pedir para você deixar um like nesse vídeo e também para você fazer aquele investimento que você não gasta nada, mas só encontra por aqui. E é justamente deixar o seu like e se inscrever no canal. Dois cliquezinhos de investimento e você sempre recebe rendimentos em forma de mais conteúdo e mais conhecimento sobre o mercado cripto. Agora, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.